A CIDADE NO BRASIL Parece interestromosos Como é que é Luís? Como é que é que temos a mochila? Gosto do teu modelo Gonçalo Esse verdinho fica-te a matar-me E condiz com os óculos A CIDADE NO BRASIL 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 Não pare, é assim até lá É depois daquela curva Estás a ver? Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe E como é que é o cenófago? Para ser gostoso? O cenófago é bom Porque nós tínhamos muito alimento Comíamos um ao outro Depois vinha ele por trás Foi para fazer o gostoso O arrombador Olhe, olhe o risco Tomou bem ali com a barriga cheia Cheia de leite, na congestão, mal chegou Se molhou Como é que foi esse ano, cara? Foi Foi, foi Abusaram de mim Carreguei muita bicicleta Carreguei uns caiaques pesados Havia um cavalo Com a cabeça toda branca Alguém está fazendo Só pode ser o crâniano Deve ter-me feito os palitos Para trás Mas foi tranquilo, não é? Foi, foi Foi, foi Foi muito tranquilo Tudo na paz do senhor É, o chefinho Deu tudo de si Mal como as cobras Mas foi Foi bom É, né? E o croissant E o croissant? É, o... O ucraniano Me roubou o croissant Tá calado Vai que não tem jeito Boa 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 E oi E oi, e oi conhecer Crazy Frog Crazy Frog Prazer 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 Na bolsa de pé Fui de capacete idóquice para a praia, mano Não me deixaram estes gajos Coisinhos É Nossa mãe não sabia como era e fez uma tatuagem atrás da orelha dele Pra procurar, pra saber quem era quem Principalmente quando estava no escuro não conseguia me ver Carlos me amava na mãe e Paulo do pai Clube do Faralhão e em frente dizia Faralhão é uma localidade ali Mas espera aí, dizia, não é nada, o forno E a gente percebeu que depois ele tinha por baixo a dizer CODAS Mas para ter informação, Faralhão é uma localidade aqui, afinal Não é, o gajo enganou-se Eu irei ver do Ucrânia Fazer trans à Rábida Trans à Rábida porque transexuais já subirá à Rábida Muito mal Tem pretos na organização Brasileiros Uma merda Yuri gostar de fazer canoagem Yuri gostar de fazer canoagem Mas houve merda na canoagem O que se passou, Yuri? Houve um caiaque que afundou E um dos cadáveres chamado Reis, Paulo Reis Boiava na tona e tainha que come cocó nem comia aquilo É pior que cocó, Paulo Reis Tainha não ia bicar no Paulo Reis Preferia um cagalhoto que boiava Tá bem, obrigado Yuri De nada Voltar para a Ucrânia Yuri ou ficar em Portugal? Voltar para a Ucrânia Voltar como transexuais Tchau 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 Tchau